Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD é muito sensível à questão das acessibilidades físicas e das pessoas com deficiência e obviamente que tem isso como uma das suas prioridades e por isso não fechamos já a porta numa primeira abordagem. Cumpro, no entanto, dizer que em termos da instrução sistemática neste artigo 90 dos objetivos dos planos e tendo em consideração que os planos de desenvolvimento económico e social, um dos objetivos, entendemos que isto já está implícito na conjugação dos objetivos respectivamente quarto e oitavo previstos no artigo 90, ou seja, na coordenação de política económica com as políticas social, educativa e cultural, bem como na defesa da qualidade de vida do povo português. Portanto, entendemos que já estará aqui implícita, assim como também no artigo 13º e que, portanto, a questão da promoção da acessibilidade física por parte dos cidadãos e que resulta claramente também deste corolário do princípio da igualdade do artigo 13º e que está plasmado ao longo do texto constitucional. De todo modo, não fechamos já a porta precisamente pela sensibilidade e pela relevância da matéria abordada, não obstante entender que não será esta aqui, designadamente no artigo 90, em que se discutem os objetivos dos planos, como promover o crescimento económico, o desenvolvimento harmonioso e integrado, etc. Portanto, todos os objetivos económicos e sociais que estão previstos neste artigo e que funcionam como uma garantia institucional de cumprimento, já não há o plano, mas sim os planos, reconhecendo a relevância da proposta. Temos dúvidas sobre a necessidade de a plasmar aqui neste artigo, mas iremos ponderar devidamente esta proposta. Muito obrigada.